Tem gente que nasce com o dom pra venda, mas todo diamante tem que ser lapidado. Vender exige técnica. Dizem que vendedor que é vendedor nasce feito e é capaz de vender geladeira para esquimós. Na realidade, não é bem assim. Além da aptidão para as vendas, existem técnicas e treinamentos que contribuem ao sucesso profissional. Flávio, por exemplo, é vendedor de uma loja de tintas. E decidiu aprimorar as habilidades. Poder ajudar a captar clientes é algo que vai encher minha bagagem. Tanto agora quanto futuramente, onde eu trabalho, onde eu possa trabalhar futuramente. Até o dia 31 de maio, o Sebrae está promovendo o mês da micro e pequena empresa com várias atividades e cursos gratuitos. A turma de Flávio está aprendendo sobre as técnicas de vendas. A primeira coisa que a gente está fazendo é capacitar o vendedor. Fazer com que ele deixe de ser um vendedor comum, um vendedor amador, para ser um vendedor profissional. O que é vender? Vender é descobrir necessidade, identificar necessidade para suprir a necessidade. Identificar problema para resolver problema. Isso que é a venda. O curso técnicas de vendas é direcionado para empresários e funcionários que querem aumentar o lucro. Mas também ele pode ser utilizado para capacitação da sua equipe. Então muitas vezes o empresário pega a equipe dele, disponibiliza para que ele possa ir se capacitar. Porque é importante para a empresa ela ter a melhor equipe para atender o cliente dela. Para os interessados, as inscrições são feitas no estande do SEBRAE, montado na Praça da Independência, no centro do Recife. Só lembrando, as vagas são limitadas. Para outras informações, o número é o 0800 570 0800.